Vida após a morte, relatos marcantes e milagres. Existem, não existem? Visão de um cirurgião. Todo cirurgião é racional. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, já começando a contar um relato. Eu estava alguns poucos anos atrás fazendo um exame de videoclonoscopia terapêutica, que é um exame que previne o câncer de intestino. E eu diagnostiquei uma lesão polipóide, um pré-tumor muito grande dentro da da luz intestinal. E eu comecei o processo para fazer a ressecção. E ele era tão grande que a alça, que é um laço que a pegar essa lesão polipóide, estava extremamente complexo, porque essa lesão ocupava quase todo o intestino. Nesse momento, sem ninguém perceber, eu fiz um pedido, falei, Deus, em nome do teu filho Jesus Cristo, me ajuda. Nesse momento, falhou a iluminação do monitor, como tivesse faltado luz, falhou. E quando voltou, sem questão de um, dois segundos, o laço entrou perfeitamente na lesão polipóide. Eu ressequei, trabalha comigo até hoje, estava Sabrina Henriques, que é enfermeira, o doutor Sandro Ivoa Ritter, e eu comentei com eles. Isso aconteceu, foi um milagre. Eu pedi o auxílio de Deus, e Deus fez esse milagre para auxiliar essa paciente e me auxiliar nesse procedimento. Outra situação, eu era criança, talvez com seis, sete anos, tinha ido no Rio de Janeiro pela primeira vez, e estávamos lá visitando o Pão de Açúcar, andamos no Bondinho, e inclusive, depois desse milagre ocorrido, foi que teve essa mudança lá no Bondinho. Poucas pessoas sabem desta história. Eu estava o meu pai, minha mãe e o meu irmão, e nós estávamos retornando, e existia na época, eu estou com, quem está assistindo o vídeo nessa data atual, eu estou com 46 anos, faço 47 anos no final do ano, e tinha um espaço entre o Bondinho e o local que você estava lá visitando, lá no monte. E eu pisei naquele lugar e caí lá embaixo, naquele precipício. Quando eu estava caindo, eu levantei minha mão, era pequenininho, meu pai me pegou pela mão e puxou. E, obviamente, isso aí foi um milagre de Deus, não foi uma coincidência. E eu quero contar outros relatos para vocês, talvez vou chocar muitas pessoas. Eu sou coloprotologista, eu sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto. E muitas pessoas me conhecem como o médico em primeiro lugar no Prime Best, que foi escolhido entre 550 mil médicos, o médico mais lembrado e mais influente do Brasil. Muitas pessoas me conhecem como frequentador de podcasts nacionais famosos, tipo Inteligência Limitada com Vilela, com a doutora Ana Beatriz Barbosa, que é o Pod People, entre tantas outras aparições minhas em todos os locais das mídias sociais. Redes de televisão já fizeram entrevistas comigo. Temos um dos canais com mais de 6,3 milhões de inscritos na atual data, logo vamos chegar em 10 milhões. Muitas pessoas me conhecem por essa influência. Pacientes do mundo todo vêm até o Rio Grande do Sul para consultar comigo, mas talvez poucas pessoas sabem o quão espiritualizado, o quão religioso eu sou. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a vida após a morte. Eu sou um cirurgião, eu lido com a vida e com a morte todos os dias. Já presenciei muitas passagens e tive muitos relatos de milagres de pacientes, inclusive com a minha própria pessoa. Eu queria muito que vocês repassassem esse vídeo para alguém que talvez esteja sofrendo, para alguém que esteja desesperançado e talvez para alguém que não creia. Porque, na verdade, eu respeito, respeito de verdade, não é apenas modo de falar, como algumas pessoas são hipócritas, de falar, eu respeito todas as crenças, religiões. Eu sou um cristão, eu creio piamente que Jesus Cristo é o meu Salvador e Ele que morreu por mim numa cruz, Ele que vai vir novamente nos buscar, eu creio em Deus. E, na verdade, a morte, morte significa separação. Por que hoje em dia as pessoas ainda sofrem quando algum ente querido morre? Eu poderia dizer que as pessoas morrem, é normal. Milhares dentro do mundo morrendo. Por que a gente sofre ainda quando alguém morre? Porque é uma separação. é algo que nós não fomos criados para entender. É uma separação, porém, não é o término da vida. Não é a extinção da vida após a morte. Porque o ser humano, nós fomos criados para sermos eternos. Houve alguma coisa, você crendo ou não, que eu creio que foi lá no Jardim do Éden, que cortou o vínculo de eternidade que Deus tinha organizado conosco. E essa separação entre corpo, alma e espírito ficou algo mais evidente. Tanto que se você já foi em algum velório, e a Maria das pessoas já foram, eu já presenciei pessoas partindo. O que você vê ali é apenas um boneco. A palavra de Deus diz que nós viemos do pó da terra e voltamos para o pó da terra. Tanto que uma descoberta, talvez uns 24, 25 anos atrás, que descobriu que todos os elementos químicos da nossa pele, do nosso corpo, tem na sola, tem no pó da terra. Apenas mais uma evidência da veracidade da palavra de Deus. Você querendo ou não, é ciência que eu estou aqui falando. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando você vê alguém que está morto ali, é o corpo que morreu. A alma e o espírito são eternos. Você nasceu para a eternidade. Em algum momento da tua vida que você estiver passando, você vai parar para pensar sobre isso. Por isso que pessoas que não pensam ou não creem em absolutamente nada, quando passam dos seus 60, 70, 80, 90, 95 anos, as pessoas estão vivendo bastante hoje em dia, graças a Deus por isso, as pessoas acabam se deprimindo e nem imaginam que a vida nem começou ainda. Você pode dizer, mas eu estou a Fernando Lemas. O senhor como cirurgião, pessoa racional, conhecida no mundo todo, palestrante, acredita realmente nisso? Realmente eu acredito demais nisso. Eu tenho certeza absoluta que nós somos eternos. Mas ninguém voltou de lá para dizer isso. Pois é. Quantas pessoas com experiência de quase morte, né? Que contam a mesma coisa. Que coincidência, né? Essa semana eu tive uma mãe com uma menina. A menininha agora está com 7, 8 anos. Ela com 4 anos foi diagnosticada com um linfoma e ela estava na UTI para poder fazer uma medicação anestesiada. E ela teve um mau súbito por um pouco de tempo e ela contou que estava subindo com asinhas. E foi até Jesus que achou ele muito lindo, que o lugar era demais, que ela não tinha vontade de retornar. Mas Jesus falou para ela, minha filha, tu tem tempo ainda lá na terra. Nós nos veremos mais adiante, né? Então acho que uma criança vai mentir isso. E aquele relato daquele meu paciente, vou contar todo o relato aqui porque eu tenho vários vídeos aqui na internet falando sobre isso. Contei até em podcasts, inclusive teve uma... a rede de televisão. Veio o Rosário do Sul, que é a Rede Record, gravou uma entrevista comigo e passou até no domingo espetacular no programa delas, que eles têm domingo à noite, de um paciente meu. Eu era residente da cirurgia digestiva, que eu iria dar alta para o paciente. No outro dia nós tínhamos operado ele de um câncer de pâncreas. E ele teve uma parada cardiorrespiratória na madrugada. E nesse quarto que eu fui lá, tinha mais de 10 pessoas, entre médicos da parte clínica, eu era da parte cirúrgica, enfermeiras, técnicos de enfermagem. E reanimamos esse paciente por 45 minutos. O tempo médio de reanimação é 30 minutos. Só que como era paciente meu e paciente tinha tido essa parada cardiorrespiratória, eu pedi para todo mundo para a gente estender um pouco mais. E depois esse paciente começou a se movimentar, a tremer. Ele já estava morto há 45 minutos. Inclusive a luz do quarto ficou em meia-luz, como se fosse um filme. Ninguém me disse, tá pessoal? Eu presenciei isso e várias pessoas presenciaram isso. E todo mundo saiu do quarto e eu fiquei lá. Eu senti que era Deus falando comigo, eu estava afastado de Deus nesse momento. E eu vi claramente esse homem com uma cara, com uma face, como nós chamamos o termo médico, de pavor, de medo. Alguém que estava triste para onde estava indo. E eu pude ver com os meus olhos, entrando vários vultos, com uma roupa escurecida. Entraram dentro dele e saíram pela mesma janela do quarto que eles entraram. Quando saíram do corpo dele, o homem ficou totalmente estagnado. Todos aqueles movimentos que nós, às vezes, chamamos de mioclonias para tentar justificar. Só que isso aí geralmente é quando morrem. Um, dois, três, quatro minutos, não 45 minutos depois. Eu tenho certeza que foi uma experiência que Deus me deu para eu entrar novamente nos trilhos e poder falar para muitas pessoas que, na verdade, a vida após a morte é realmente algo real. Não é história de ficção. Não espere, não espere você chegar nos momentos finais da vida para poder tomar uma decisão. Tem uma decisão muito clara de você seguir a Jesus Cristo, que é o Salvador, e ter uma eternidade extremamente feliz. Ou você não aceitar e ter uma eternidade triste. Você querendo ou não, isso aí existe. Eu estou falando isso aqui como um cristão, como um médico, como um cirurgião. Eu sempre digo, pessoal, vocês me conhecem pouco, mas quem me conhece sabe o quão racional eu sou. Obviamente, eu mudo opiniões, porque pessoa que não muda opinião é uma pessoa que é involuída, mas tem que me argumentar muito e mostrar que o que eu estou pensando realmente não faz sentido. Então, vocês não acham que eu sou tão bobinho para acreditar em coisas. São coisas que eu presenciei. Eu tive um paciente meu ano passado que estava com uma lesão no índio terminal, no intestino delgado, e ele fez o exame novamente pré-operatório e desapareceu essa lesão. E ele disse para mim, doutor, você não vai acreditar, mas eu sou cristão, eu orei para Deus, Deus fez um milagre. Eu acredito. Eu já contei também em alguns podcasts, até em vídeos, eu andei na cidade de Porto Alegre por quase 30 minutos, com um molho de chaves em cima do meu carro, sem estar preso em local nenhum. E seria um transtorno de vida eu ter perdido aquelas chaves, que não posso nem passar para vocês. O que abria aquelas chaves? Abria ambulatório do SUS, do serviço onde eu trabalhava, eu era residente da protologia na época, abria consultórios dos meus chefes, e ia ser um transtorno de vida. E quando eu estacionei lá no hospital, que eu estava, parou um cirurgião do lado, um cirurgião digestivo, que se tornou muito meu amigo, e disse para mim, lemos, como eles me chamavam lá nesse hospital, o que esse molho de chaves faz em cima do teu carro, como é que ele está colado em cima lá? E quando ele foi mexer, estava solto. Foram milagres que me acompanharam tanto na minha vida. O meu filho estava com uma amidalite grave, nós estávamos indo para a Ponta de Leste, em umas férias, 39 e meio de febre, e eu falei para minha esposa, só um pouquinho, nós estamos dando antibiótico para ele, vai estragar nossas férias, vamos orar para Deus. Nós cremos num Deus que faz milagres, nós oramos automaticamente, ele mamou, ele tinha na época 3, 4 aninhos, hoje ele está fazendo 11 anos, inclusive o aniversário dele é hoje, na atual data, e melhorou. Uma paciente viu na frente da minha clínica um anjo, e entrou apavorada para dizer para a minha secretária, que eu sempre peço para Deus colocar os anjos na frente da minha clínica. Outra paciente viu Jesus Cristo, enquanto estava operando. Essa paciente, numa cidade chamada Bajé, aqui do Rio Grande do Sul, e ela me disse para mim que era ateia, eu disse, não é para mim, porque eu não preciso mais de evidência, é para você. Por que você nunca vai ver milagre na sua vida? Tem explicação? Tem. Não adianta, milagre não se explica, e milagre é para quem crer. Você pode dizer, eu não acredito em nada, tranquilo, você vai viver a tua vida sem ter milagres. Você vai passar por uma vida sem poder ter experiências com Deus. Talvez você pode dizer assim, mas o que eu posso fazer para crer mais? Faz uma prova com Deus, diga, Senhor, em 10 dias eu quero que Tu fale comigo. Comece todas as noites a fazer uma oração, começa assim, ó, Deus, em nome de Jesus Cristo, e apresenta os teus problemas para Ele. Ou apresenta a tua dúvida, que tu tem dificuldade de acreditar. Pede uma prova. Mesmo Deus não precisando nos dar prova nenhuma, Ele ainda se importa comigo, se importa contigo, você tem uma eternidade pela frente que você vai ter que se defrontar, se enfrentar. É algo que às vezes é chocante, mas é. Então, eu gostaria que você nunca mais esquecesse esse vídeo que eu falei para vocês. Então, eu poderia contar tantos relatos de milagres. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo contando mais milagres, eu conto para vocês. Mas a vida, como diz a Bíblia, é um sopro. Quando eu paro para pensar que eu estou com 47 anos, eu vou fazer agora no final do ano, eu me lembro quando eu era adolescente. Eu me lembro de tudo. E como passou, né? E pessoas que estão agora morrendo, que pareciam pessoas eternas, né? Mas elas são eternas. E eu gostaria de que você refletisse sobre esse vídeo. A morte e a vida após a morte é a real. E milagres realmente existem. Estão à nossa disposição, mas você tem que ter fé. Tem que ter fé em Jesus Cristo. Você que às vezes está tão triste, angustiado, pensando em morrer. Ou é você que tem tudo, né? Quantas pessoas têm muito dinheiro. Eu tenho muitos amigos que são multimilionários. E tu vê que tem uma tristeza que está faltando preencher aquilo que não preenche com dinheiro, com festas, com sexo, que é o teu espírito. O famoso escritor russo Dostoyevsky disse Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. E aquele ator famoso de Hollywood, Jim Carrey, que entrou numa depressão profunda, perto dos seus 60 anos, ele disse que gostaria que todo mundo fosse milionário até os 30 anos, para descobrir que a resposta não era essa. Ele estava querendo falar em relação a um vazio que ele preencheu depois que ele conheceu Jesus Cristo. Eu incentivo a todos vocês a tentar conhecê-lo. Deixe os teus preconceitos de lado. Lembra que a alegria, ninguém vai chegar para ti e vai dizer assim, toma aqui a tua alegria. Você tem que ir atrás da tua alegria. Eu estou aqui na minha clínica, entre um paciente e outro, e eu senti muito de Deus de falar para vocês. Existe, sim, esperança para o teu caso. Existe, sim, algo muito mais para você viver. Você que já estava na idade avançada, só que você tem que decidir aqui em vida para onde você quer passar a tua eternidade. E a palavra diz uma coisa muito interessante, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós temos muitas aventuras, muitas alegrias, muitos banquetes ainda pela frente. Abraço a todos e fiquem com Deus. Abraço a todos.